E aí rapaziada, boa boa, também iniciando pra mais um videozão, mais um video top aí pra vocês, quem tô naquele naipe rapaziada, videozão de 11h30 e a parada é o seguinte rapaziada, tamo aqui no GTA com aqueles gráficos top que vocês gostam, correto? Então ó, comentário fixado vai tá aí pra quem quiser baixar o jogo, pra quem quiser baixar os gráficos, demorou, e a moto também rapaziada, a parada é o seguinte, tamo aqui de boa, tava aqui de boa né, não tamo não, nós tava aqui de boa, agora não tá mais de boa não. Já deixei a moto até esquentando aqui atrás ó, essa daqui é sucata hein rapaziada, CGzinho a cargo, 1998 eu acho, mas tá montada papai, ó o motorzinho da bichona, vai segurando rapaziada, dá uma atenção, essa daqui já tá nos trinque hein, tá arritmada, já deixei o motorzinho esquentando aí né, aquecendo, porque hoje vai ser só grau e corte favela, e é isso aí família. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal que é muito importante, deixa seu comentário que também ajuda bastante rapaziada, e tamo batendo quase 200 mil inscritos, tô muito feliz mano, de verdade mesmo, vocês são nota 10 mano, vocês moram aqui no meu coração. E ó, site, blog, tá tudo pocando, tá tudo mano, lá em cima, tem conteúdo nos dois, beleza, tem conteúdo no Instagram também, e no Kawai mano, tá tudo na descrição rapaziada, é só você clicar e acessar a descrição, firmeza? É isso aí rapaziada, hoje eu tô sozinho, vai ser avisando em terceira pessoa, dos menor ralé, e é isso né, já vamos ativar o VAPA aqui da motinha, se liga rapaziada, ó, ó, cá já tá como ó, já vai mandar o puro ó, os menor ralé feio, da CGzinha. Essa daqui é do problema né família, ó, de lata tá estralando aí na motoca, aquela raladinha só pra verificar, toma moleque, aqui se deixar a gente anda o mapa inteiro assim ó, já pega subindo aqui ó, e é isso aí, toma ó, vai segurando rapaziada, Vamos dar um rasantezinho aí de quebrada, ó, só não pode trombar os homens né, porque mano, hoje eu queria ficar de boa né rapaziada, eu só queria andar com a motoca, sem nenhum problema, mas eu não sei né mano, a quebrada aí ultimamente tá muito moiada, principalmente aqui, e o bagulho tá como? Tem logo força tática pra cima e pra baixo aqui rapaziada, tá quebradinha, ó, toma papai, ninguém entende nada em ver os menor ralé, vamos correr ali pro lado do centro, já vamos mandar aquele combo, ó, ó, eita peixe, os cara, os cara se assustou ali hein, toma rapaziada, daquele jeitão. Será que nós conseguimos mandar um quebrão? Ah, não dá mano, o bagulho é meio complicadinho rapaziada, vamos tentar aqui de novo, ó, toma, famoso, nossa é nada, ó o Rokan, vambora rapaziada, Rokan já tá vindo, já vai chamar apoio, pode pá, eu só queria andar suave hoje na quebrada hein, mas pelo jeito, vai dar nada não, não vai dar aquela fuguinha se os caras virem né, toma. Pena ó, até aqui tá de boa rapaziada, a quebrada tá a pampa, os cara não quis bem não, vamos subir ali no morro, aí família, ó os polícia ali do outro lado ó, rapaz, os cara tá, já tão querendo acionar, mano, é nada rapaziada, falei o que pra vocês que o Rokan ia chamar apoio? O que que eu falei pra vocês rapaziada? Já vai como ó, já vai mandando, mandando pai, aqui nem te mida a nós não rapaziada, ó de lombada ó, se liga, toma. Eita mano, a manhã pulou logo no meio da rua do nada, é cada louco que me aparece de verdade mesmo hein, ó. Ó mano, cê é louco, aqui é só as verificadas né, ixi aí ó, já vão pegar voltando rapaziada, força tática tá como? Ah não, ah não, eu vou logo por cima. Ó os parceiros, ó os parceiros, vai picar a bala na viatura ó, ó lá ó, os menores é ruim rapaziada, fica vendo. Nossa é nada, aqui o águia também tá junto. Ó lá os menores, nossa senhora, os cara tá logo batendo na viatura. Vambora, vamos sair daqui porque senão, ó o outro ali também ó. Vambora rapaziada. Agora é brincadeira de gente grande hein mano, é o pega-pega. Ó lá os cara vindo. Lembrando que tudo isso aqui é uma obra de ficção, certo rapaziada? Não leva isso aqui a sério não meus manos. Isso aqui é só uma obra de ficção, tudo é retratado dentro de um jogo, jamais repita isso na vida real, jamais. Aí rapaziada, nossa senhora. Vamos cortar por aqui, vamos andar logo no calçadão? Não, vamos aqui por baixo. Vamos no calçadão mesmo. Aí rapaziada, vamos ativar? Toma. Eita peste, calapada, passei num negócio ali que eu nem vi. Cadê? Vamos descer aqui. Andando logo na ciclovia da praia, bem tranquilo, ó. O helicóptero tá atrás moleque, vamos acelerar essa moto aqui. O helicóptero tá baixinho rapaziada, não quero nem ver a situação. Ó lá, vamos fazer o seguinte, vamos puxar ali pro outro bairro né. Ó, toma. Olha lá rapaziada, nossa senhora, a viatura passou passando ali. Sai da frente que agora é o Zóio que tá na pista, filho. Vou pegar puxando ali pro outro bairro, família. O povo tá tudo no desespero. Vendo a fuga dos menor ralé. Segurando moleque, quero ver quem pega nós. De carguinho 98, montada. Aí ó, dando trabalho pra força tática, hein. Esse cara não tá conseguindo grudar nós não, família. Ai meu Deus, deixa o caminhão aí que é bom, né. Ó lá ó. Bora rapaziada, vambora, vambora. Que os cara tá vindo, tá vindo na sede. E lembrando que tem online nas entregas, hein rapaziada. Tem videozão aí, um brabo pra vocês. Online nas entregas. Ó, ah não, aqui nós temos que mandar, ó. Toma rapaziada. Grau no túnel. Ah, viatura, meu Deus do céu. Nossa, quase que os cara pegou nós, hein. Vambora, vamos acelerar, filho. Ó o tec também, ó. Ela fica pra trás. Outra ali também. Filho, mas tá passando é tudo, rapaziada. Sem dó. Lá, os cara fica tudo como? Tudo bravo, filho. Doido pra grudar os menor ralé. Dá carguinho. Melogia que fala? Ó lá, ó lá. Ó os caras, ó os caras. Eita lapada, meu Deus do céu. Vocês viram, rapaziada? Os caras tá malucos. Os caras tá querendo derrubar nós, hein. Logar a space ali, rapaziada. Ó a força vindo. Eita, velho. Nossa, derrubou até o cara. A força tá na cola. Nossa, toma. Logar a space. As viaturinhas daqui também. Os caras não é pouca telha não, viu, rapaziada? Dá uma briga boa nas pistas aí, hein. Aí, ó. Eita lapada. Sai, sai, sai. Toma. Aí, ó. A space. A space. Toma. Nossa, eu lagarrola tá ali agora. Ó lá os caras se perdendo na curva. Vai ter que ativar o vapo, hein, rapaziada. Não é pá não, mas vai ter que ativar o vapo. Ô. Ó, mas deu a volta logo no parteirão. Ó, nossa. Toma. Vamos acelerar, rapaziada. Vamos acelerar. Essa daqui tá dando trabalho pra polícia, hein. Rapaz. E o de lata tá só estralando. Os meninos tá malucos, os meninos tá doidão. Ó. Ó lá, rapaziada. Deixa os caras virem, deixa. Já era, a parada é o seguinte, rapaziada. Eu vou ir trocar a moto ali, porque já deu o que tinha que dar, hein. Grauzão com o pé na alça. Só pra finalizar daquele jeito, né. Nossa, a barreira. Meu Deus, quase que eu caí. Eita lá. Meu Deus. Nossa, rapaziada. Pensei que ia dar ruim agora. Nossa, e a moto começou a fumar, rapaziada. Nossa, o baguio vai logo travar o motor, mano. É nada. Nossa, os caras virem na barreira ali, que agora eu fiquei em choque, hein. Pensei que ia rodar, rapaziada. Mas é isso, minha família. Vou encerrar o videozão por aqui. Ainda bem que a gente chegou aqui, olha, nesse ponderijo. E um forte abraço, rapaziada. Gostou? Fortalece nós deixando seu like, o seu comentário. Quase travou o motor da moto. Já vamos dar aquela arrumada rapidão. E vamos mandar a marcha, certo? Tamo junto, minha família. Muito obrigado. Valeu, falou e fui. Tô, Mac. Beat fica me ligando. Ai, set. Cabejado brilha no meu Rolex. Ela gosta do pai porque eu tô mó breque. E você gostou?